Eu sou um bom amigo Ou você não quer? Quero sim, quero sim Pensa aqui comigo Seu pai que vai embora E você que vai ficar Pra matar ele Nada Lígia não se bate Busque toda pessoa É seu pai quem deve sofrer E a gente vai exterminar Assassinar Brincadeira já, meu nome Você quiser Shakira Pode se jogar Mas ele vai continuar Os planos dele Seu brotar na curva Ele vai ver É só meu nome você dizer E se você já disse três vezes Só que traduzindo com o inglês Você não imagina bem O que ele ia fazer É só meu nome você dizer Eu não posso falar Não, não, não Ativinhação Vamos começar, vai Dois nomes Sim O segundo O primeiro Não Bemida Não Suco Yes O primeiro Pinseto Formiga Piso Pilo Juiz Isso, caralho É só meu nome você dizer Três vezes É três vezes de uma vez É três vezes de uma vez É três vezes de uma vez Tá prontinha? Tô Então fala lá, garota Beetlejuice Sim Beetlejuice Sim Isso, vai ser bom demais Vai E tá Eu não sei por que você resiste Mas o que é você? Não importa mais a mim Não importa mais a mim Não importa mais a mim Se não Acrompasta Não quer ver seu pai Galá Não Mancara Agora eu fui implementation Já – Não Posso ser Sевид – S envolveta Não Mas não significa Que é Prontinha genugas – Na standards do Spike da Larissa Manoel. Olha, eu só quero saber que o Lilian, você tem alguma referência? Trabalheira já vem planavante. Vítia! Vítia, graças a Deus! Ai, que merda! A gente se jogou! Ah, daí, blá blá blá! Meus amigos de Minose! Vítia, me acha dela! Vítia, esse sujeito é extremamente perigoso em estar. Olha o que eu faço com ele sem tocar, Lilian! Olha isso! Kauai! Kawaii! Um benutzo livre, two st concepts! ambition Meu Deus que você fez! Isso aí é concessão. Qualquer fantasma faz com uma lição. Qualquer um? Sim, qualquer um é capaz. Se é assim, que diferença você faz? Sim, sim, sim. O barulho foi mal, me deu um abraço. Eles são legais, mas eles são capazes. Eles são chuginhos, eles são bagaços. Vem, vim, 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 vim. Vim, 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 vim. Vim, 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 vim. Lidia. Lidia. Gente, o que foi? Ele já tava morto, Ryan. Vocês já viram o que ele disse? Qualquer fantasma faz esse lance de possessão. Ai, quem disse? Acho que a gente consegue descobrir. Acho que a gente consegue possessão. A gente é tudo novato ainda. Puxa, gorda! Puxa! Chau, chau, chau! Puxa! Fim de helicórdia, conseguiu. Puxa! Filha! A gente consegue! Filha, a gente consegue! No можем de samba e suco. A gente vai dançar o meu pai maluco. Assim a gente vai sempre chorar. Coração dá poucos. Vou sentar aqui. Eu sou preso ordelamente. Possui o meu parte plenamente. Se eu vou querer Vai voltar a vida Cair na batida Quero olhar pra mim Vai ser meu nome assim Se eu não me te... 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 Se eu não te... Se eu não me te... Se eu não me te... Uhul!